Ele pode ter toda wave, mas eu não vou scoutar, só vou causar dano, e aqui eu dou CC que ele vai colocar todas as paredes e depois eu dou U-turner, eu dou U-turner no próximo turno que ele provavelmente vai dar paredes shot, se ele tiver toda wave vai ser sad, mas vai fazer o que, ok, perfeito. Talvez ele vai ficar de relay para começar a boostar, mas ele vai trocar o cyclizer, ok, e aqui eu procedo com, eu podia ter que colocar toxic spikes, vai ser tão bom agora, porque ele vai entrar com o spatter e vai ser tão caro se a spatter entrar, eu acho que eu quebro U-turn de qualquer coisa que entrar não, porque eu sou Bender. Eu acho que ter hasta o Dark no Toxapec seria uma boa ideia para não perder para spatter, Dark não, ter hasta o Steel talvez. Ok, eu fui bem meado, chat, eu fui bem meado, chat, é um vivaço. Enfim, só vou dar pinhão e depois rox, eu espero que eu consiga os 3 stuns, mas ainda vai conseguir, quer ver? Ok, os 3 stuns, mas o cyclist vai estar morto para sempre. Eu estou enfrentando um cyclist ofensivo, chat, não é secou não, vinha. Estou acertando com esse little wing. Ele vai permitir eu dar CC nisso? Eu estou assistindo aí. Eu não acho que eu venço o spatter, então tipo, tanto faz. Na verdade, eu acho que tem como vencer o spatter ainda, mas eu vou ter que usar a dina nela. Dina não é alteração. Rapaz, 10 anos para esse cara jogar, cara, meu amigo. Ok, trocaram o Moth. Podia dar do U-Tyrne, mas era bem perigoso se ele ficasse para acordar, então. E aqui é com o Toxapex que eu tenho o Eject Button. Vai ser meio certo se eu perder o Toxapex, não é possível ter aço elétrico ou o Cyclic, mas paciência. Ok, eu vou foistar o ataque. Eu tenho nada para matar isso, né? Isso aqui resiste a tudo que eu tenho. Ou eu matei ele com o Flamethrower. É resistido, eu não creio que mate. Mas acho que eu tenho que sacar isso daqui para depois matar ele com as little wings. Enfim, isso aqui não é bad, eu só vou clicar no botão, isso aqui não serve para muita coisa. É, vai ter com esse little wing do First Impression. E aí eu vou ter que tentar vencer no Stalzão nessa partida. Mas eu acho que eu perco essa partida porque ele tem a Nihilip. Se a Nihilip dele tiver Taunt, eu perdi. Ele sabe que eu sou Botas, né? Ele sabe que eu troquei o Botas. Eu troco o Grizznor. Eu não queria deixar ele colocar paredes, mas não tem como impedir isso. Se a Nihilip tiver Taunt, eu perdi. Não tem muito o que eu posso fazer. Eu não tenho ofensia para passar a equipe dele, se ele tiver Taunt. Eu troco o Spatron. Bom, se você não tiver subs, eu te venço. Ele tem subs. Ok, perdemos. Perdemos de fato. Vamos ver. Vamos ver quantos sortos ele de Power tirou. Se ele vai ser Gridged se você topar de novo. Eu acho que eu perco. Porque eu não vou ter Recover suficiente para vencer essa partida. Porque Recover foi anefada. Entretanto, ele não causa dano, né? Com a história de Power em mim. E eu tenho mais Rays que ele tem de Calm Mind. Na verdade, eu tenho o mesmo tanto. Enfim, Packs ainda serve para alguma coisa, se você cansa. Eu vou ter que estalhar esse cara. O problema é que se eu estalhar isso aqui, eu acho que eu perco a Nihil Lake. Se eu tiver Toxic Spikes, eu acho que eu venceria essa partida ainda. No lugar só, talvez, de Toxic. Quanto que ele tirou do sortos de Power? Bolsar 58. Eu tenho que tirar o da do Rays, entretanto. Eu tenho que tirar o da do Rays. Eu acho que o Torque não vai quebrar o Substitute. Não, talvez quebre sim. Não, mas aí vai dar Calm Mind se ele for esperto. Eu preciso que o Torque eu consiga quebrar os subs. Aí tem como vencer ainda. Ou o Torque dá um crit com o Burn. Ah, não tem como vencer, mas tem como, pelo menos, eu não perder para esses quatro. É isso que eu estou querendo dizer. Qual é o Protect? Ah, é só se ele tiver cinco golpes, né, cara? Chate, vocês estão assistindo a live mesmo ou não? Porque, tipo, eu acho que eles querem ser quatro golpes, né? Então, só ouvindo? É, deve ser. Porque o cara, literalmente, não viu que a Spartan já revelou quatro golpes aqui. Ok, ele deve ter Taunt, então eu perdi. Queria trocar o Nihil Leper aqui. Tomei da Copa, eu nem sei o que está jogando hoje. Entrou com o Guarimun. Isso aqui vence meu Dondoso? Bom, você me força da Rash, né? O que é o problema? E se eu der Rash, eu perco para o Spot, eu acho. Eu acho que esse cara está lascado para o Dondoso, pela maneira que ele está jogando. Na verdade, não. Ele quer boostar o Nihil Leper dele, hein? Eu entendi. É, safado. Eu entendi a malandragem. Ele quer boostar o Nihil Leper dele. Porque ele não tem, ele não tem Taunt, pelo visto. Ele está querendo boostar o Nihil Leper. Ok. Peguei ele no pulo do gato. Eu tenho que torcer para que o Liquidate mais um nocauteia a Spartan. Porque se ele não tiver Taunt, tipo, isso aqui basta que a gente ganhe o jogo. O Dondoso. Ah, come on. Não acredito que... Enfim, maré. Óbvio que ele consegue acordar logo de cara. So lucky, meu. 3, 5, 4 de ataque. Vamos lá, Dondoso. Salva a Patria, Dondoso. Chat, hashtag Dondoso no chat, chat. Eu não quero você levando esse storage power na cara. Embora seja fraco. Eu estou ok se você quiser trocar para Nihil Leper, eu vou sair de novo. Eu estou ok. Porque você vai estar com quanto de buff? Você vai estar... Ah, ele vai estar com 150 base power. É muito buff. Mas eu tenho que fazer isso. Eu não tenho o play, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Ok, eu tenho que fazer isso. vai ser até pouco tempo hein Ok, estou com o Orimun Só saco tudo Não tem porque eu salvar você Eu acho Ok, ainda bem que eu não salvei de fato Que eu levei um crítico na cara Eu acho que esse cara perde para isso Porque a Nihilip dele não mal buffou E eu ignoro Eu ignoro os buffs de backup dele Ele vai ter que me criticar até a morte Para vencer o meu Dondoso Deixa eu matar logo isso daqui Porque vai que isso daqui acaba me criticando Deixa eu me levar logo disso Eu revelei o liquidez Deixa eu revelei Ok Se o Cyclist entrar eu dou o Ratchet no Cyclist Eu acho que é o melhor play Ele pode ter Taunt entretanto Não, mas ele tem Outragem Não vai ter Taunt nisso Eu dou o Ratchet Porque se ele der Outragem É Free Full HP aqui Porque o Cyclist vai tirar zero de dano É, eu acho que perdeu isso, enfim Eu preciso não ser Utupando aqui Cyclist vai me der crítico Vai causar zero de dano Eu tenho que ficar Full Attack entretanto Porque eu tenho que garantir que o Liquidation vai matar Porque sinal o Rage cringe me e me clapa de volta Ok, mais um e eu dou Liquidation Se o Rage Fist me dá crítico Eu quero que é tão tiltado Meu Dream Punch Ok Bom dano Ele já deu terraça Ele já deu terraça Então o Liquidation é Free aqui Nice Olha essa virada, caramba Chupa essa manga GG Ou esse vai mandar GG Não mandou GG Os humildes Gar aggressão Cata Seja Seja